Bom, por dois dias seguidos aí, queria falar com você sobre isso, os membros da OPEP adiaram aquela decisão importante da produção de petróleo, com isso o petróleo segue em alta, sendo negociado aí a mais de 76 dólares o barril. Queria saber como você está vendo aí essa indefinição, os reflexos disso aí nas empresas. É, na sexta-feira a gente viu uma queda no preço do petróleo, porque imaginava que a OPEP pudesse anunciar um aumento na oferta. Como ela vem adiando o anúncio, isso gera um efeito de, olha, será que a OPEP vai aumentar a oferta por conta de um patamar de petróleo mais alto, acima de 75 dólares ou não? O efeito é positivo para as empresas, a gente está vivendo um boom de commodities, não dá para não dizer, por conta de crescimento econômico acima do esperado, principalmente olhando a Europa e os Estados Unidos, mesmo a China desacelerando seu crescimento ainda, um crescimento forte, mas a gente tem ali impulsionando o global, a Europa surpreendendo positivamente e até mesmo os Estados Unidos. Então é positivo sim para as empresas de commodities como um todo e aí petrolíferas também.